Música Música Mamã, levanta um pouquinho E em Vardo despertaram uma faca No quem? Na mulher Vendo que postavam as fotos, vendo que se postavam no Facebook, parecia tudo muito bem. Parecia estar tudo em dia, mas o coração dela ninguém sabia. Não façam coisas por emoção. Este não foi o primeiro dos postos médicos onde o Osvaldo terá passado. O Caxi, ele me falou, não, não chama a sua avó. O mano que nasceu, não chama a sua avó. Eu falei, você tem que ir com a família, se precisou de sangue, ele que vai doar sangue. Ele me falou, não. A mulher começou a chorar. Eu quero formar. Eu quero formar. Entre choros e prancos. Família e amigos desolados. Cala-se mais uma voz. 24 anos foi a idade? Osvaldo. Dia 8 das mulheres. Infelizmente, brutalmente esfaqueado pela namorada. Tudo porque este queriam ir à festa com os amigos. Motivos e ciúmes doentinhos. Uma vida parte para a eternidade. Entenda tudo como aconteceu aos detalhes no canal Andrade Zene do Youtube. Tornando, 17 de Março, 17 de Março, pelas 20 e 30 minutos. Isto não é um filme. É a realidade. Que sociedade é essa? Justiça já. Saudações, família. Andrade Zene. Fleta, da sebrnete Ibe. E aí Segura. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto